A arte atingiu patamares inigualáveis, a longa jornada de 254 pinturas físicas de Luís Geraldes até os NFTs. Assim se chama a exposição deste artista continental na Carmina Galeria. Não percebeu bem o que eu quis dizer? Trata-se de comercialização de arte digital, a preços muito mais elevados do que se fosse a obra física em si e também a certeza de que terá em casa uma obra única no mundo. Na inauguração da exposição estivemos à conversa com o artista. Luís Geraldes, até há pouco tempo desconhecia a Ilha Terceira, sabia que existia, mas nunca tinha estado cá e agora de repente surgem duas oportunidades, a primeira ao mês e agora esta numa matéria completamente diferente do que estamos habituados em Portugal, muito mais nos Açores. Estou apaixonado pela ilha, aliás ainda hoje oferecei alguns amigos que não me importava nada de mudar para cá porque isto tem uma paz, uma tranquilidade que não há em Portugal, nem nas aldeias ou pequenas vilas do país e por acaso falamos na gravidade da ilha, dá a ideia que a atração à terra é que é menor, as pessoas estão mais leves, mais soltas, mais tranquilas, mais relaxadas. Acho que é uma vila lindíssima. E depois o facto de estar renovada, a maior parte da cidade está renovada, dá um aspecto lindíssimo. Fez-me lembrar o Ouro Preto no Brasil, com as suas catadrais e várias e tal, e bem estimadas. Doutora, estou encantado. Como é que se explica, em traços gerais, o trabalho que faz, este mais recente, da arte digital e da sua comercialização? Estas 254 pinturas têm como finalidade serem digitalizadas e depois estarem digitalizadas, serem registadas no blockchain e certificadas, autenticadas. E a partir daí, com a certificação, elas entram no blockchain e são comercializadas nas várias plataformas que existem de vendas das NFTs. Portanto, a digitalização é quando a peça é a non-fungible token. Portanto, passa a ser uma obra autêntica e única. E daí, ter um valor acrescido devido a serem peças únicas. Passa metade do ano nos antípodos, não é? Na Austrália. Isso também faz com que tenha uma perspetiva muito mais alargada do mundo e das novas tendências. Verdade, verdade. Eu passo... Eu fui para a Austrália em 1985, estava a dar aulas na Sebastião e Silva em Oeiras e decidi ir-me embora por várias razões. Uma delas foi, até aos 18 anos, eu vivi em África, em Angola e nunca verdadeiramente me senti muito preso a Portugal. Talvez pelo período histórico bastante confuso e fui-me embora. E atualmente estou seis meses cá e seis meses na Austrália. Tenho um estúdio em Lisboa e tenho um estúdio lá. Tenho as exposições cá, tenho as exposições lá e ando assim de um lado para o outro. O que me encanta, no fundo, somos... O planeta é pequeno, somos cidadãos de um planeta em vez de um país. Acho que as coisas estão a assumir uma globalidade. Então, somos cidadãos do globo, não somos cidadãos de uma cidade. Basta olhar neste momento para Lisboa e aqui na terceira é um pouco esse reflexo. Estão cobertos de estrangeiros e particularmente na ilha de americanos, que é uma coisa extraordinária. O indivíduo sente-se como se... Que não faça parte de um país, mas sim de uma comunidade internacional. É extraordinário. Fazer parte do mundo. Vários países estão mais despertos para esta questão da arte digital, do comércio da arte digital. Como é que em Portugal tem sido acolhido? Porque também é relativamente recente e há poucos artistas a seguir este caminho. Sim, há alguns artistas já em Portugal também a trabalhar na área das NFTs. Obviamente que em Portugal provavelmente é mais difícil, porque temos umas limitações tecnológicas e umas limitações de networks, especialmente pessoas, porque temos obviamente que trabalhar com tecnologias e com ferramentas e com organizações de criptomoeda, que provavelmente em Portugal é de certa forma um bocadinho mais difícil do que países que têm vários mercados de criptomoeda, de vários mercados digitais, etc. É claro que a arte está em constante transformação, é mesmo assim algo vivo, muito dinâmico, mas este é um novo patamar da arte. Sim, é um patamar de arte superior, embora a arte digital, para além da sua autenticidade e da sua certificação, que a torna única e autêntica, também cria novos colecionadores em todo o mundo e gente muito nova, nomeadamente as pessoas com ativos de criptomoeda ou ativos digitais. Portanto, isso facilita e cria um mundo completamente novo, porque é muito mais fácil, se calhar, comprar um ativo digital com criptomoeda do que propriamente desembolsar a quantidade necessária em dinheiro físico. Portanto, são mundos completamente diferentes. Acho que estamos a assistir, neste momento, ao fim do dinheiro como nós o conhecemos e vamos entrar na era do dinheiro digital. Está mais do que já, inclusivamente, alguns países que adotaram a criptomoeda como moedas oficiais, portanto, já rejeitando o dinheiro físico como nós o conhecemos. Portanto, isso é extraordinário. Mesmo assim, neste caso, este comércio que está a tentar entrar, este mundo deste estilo artístico, será, nesta fase, mais para colecionadores estrangeiros e não propriamente de Portugal ou, se calhar, dos países vizinhos? Pois, não sei. Eu, quando entrei aqui hoje na galeria, entraram dois jovens, relativamente jovens comigo e um deles estava-me a dizer que isto é um mundo extraordinário. Olha, eu dou-te um exemplo, disse-me ele. O meu irmão ganhou muito dinheiro antes da última queda do mercado da criptomoeda com as NFTs. Então, ele comprava NFTs a 300 euros e vendia-as a 20 mil. É engraçado, eu já lhe digo quem é o senhor. E isso é um exemplo excepcional. Portanto, a obra, quando é certificada e autenticada e registada como única e entrar no blockchain é, obviamente, uma peça que nunca mais pode ser reproduzida. É isso que as pessoas procuram? Algo singular e que mais ninguém possa ter? Singular e autêntico e as pessoas, a partir daí, valorizam e pagam muito mais dinheiro. Eu dou um exemplo, por exemplo, cada bloco de oito peças minhas vale 32 mil destas oito. Se eu as vendesse, se vendesse a obra física, se calhar valiam 500 paus. Assim, valem 32 mil. Portanto, é um exemplo... Mas é preciso vender. Também requer aí algum trabalho. Sim, mas a partir do momento em que a obra está registada e depois é lançada nas várias plataformas que comercializam as NFTs, como a OpenSea e outras, esse não é um problema, porque nós temos não um país a comprar a obra, mas um planeta inteiro. E são pessoas que estão registadas e fazem transações digitais diariamente ativos. Portanto, comprar uma NFT é mais um ativo que podem comprar e revender ou vender no próprio blockchain, fazendo só a transferência do ativo de pessoa para pessoa. Portanto, é muito bom. Um autorretrato de Luís Geraldes que se repete. Apesar de ser uma exposição para um determinado público, teve bastante participação, surpreendeu o artista. O Museu de Angra de heroísmo, atento às tendências internacionais, convida Luís Geraldes para vir novamente à terceira. Em primeiro lugar, é preciso ter mundo e evidência, conhecer o que se passa, no caso concreto, no domínio da arte, não só a nível nacional como internacional. E compete a um diretor de um museu, como o Museu de Angra, ter conhecimentos nessa matéria. Portanto, são conhecimentos que se adquirem a partir da internet, a partir de contato com outros criadores artísticos, que nos vão apresentando uns e outros. Nós vamos vendo a obra, vamos vendo exposições, frequentando museus e galerias que apresentam obras contemporâneas, ver também muito do que se passa noutros sítios do planeta, através da internet, e selecionar aquelas que nos parecem mais adequadas, como foi o caso aqui de Luís Geraldes, que é uma pessoa que está a iniciar um trabalho muito inovador no âmbito da arte digital, que já não é muito recente, que já tem cerca de 20 anos, mas a comercialização da arte digital através dos NFTs é bastante recente e é um dos pioneiros em Portugal. Trazer o conhecimento à Terceira para abrir os horizontes aos terceirenses. A Terceira pertence ao mundo e a Terceira tem de estar em contacto e em conhecimento com aquilo que se passa em qualquer outra parte do planeta. Hoje em dia a comunicação, as acessibilidades ao nível da comunicação permitem isso e sempre entendi, ao longo do meu exercício de direção, quer no Museu de Angra do Heroísmo, quer noutras ocasiões em que tive responsabilidades ao nível da cultura, de que era importante trazer à Ilha Terceira tudo aquilo que se passava no mais atual, ao nível nacional e internacional. A Terceira não pode ficar para trás. Nós não podemos olhar só para o passado, temos de olhar para o futuro e perceber o presente. E isto é, acima de tudo, transmitir aqui à população da Ilha Terceira uma nova forma de arte e de comercialização da arte que está a surgir no planeta e ainda bem que a Terceira tem a oportunidade de ter já conhecimento disto num afasto em que essa forma de comercialização está no seu início. O museu tem conseguido cativar as pessoas, já aguardam pelas iniciativas da instituição. Há um público relativamente fidelizado e já não sabe o que é que contam com o museu. Sabem que não contam com exposições banais, contam com exposições que nós procuramos que terem qualidade. Acima de tudo, o que nos preocupa não é as pessoas gostarem ou não gostarem, é saberem que isso está a acontecer. Muitas vezes, determinadas expressões artísticas, nós não gostamos, não as apreciamos. Mas é importante que saibamos que elas estão a acontecer e que são valorizadas noutros espaços. E é o que acontece aqui. Mais do que nós gostarmos ou não deste conjunto de obras, que me parece muito notável, que permite uma instalação excepcional, o que é importante é que as pessoas saibam que isso está a acontecer, independentemente de gostarem ou não gostarem. Temos é de saber que isto acontece. Uma das vertentes do Museu de Angra é o serviço educativo, que também contribui nesse aproximar da comunidade. É uma missão do Museu também desenvolver atividades no âmbito do seu serviço educativo, que quando se fala em serviço educativo nós não estamos a falar apenas com crianças e com jovens, mas também com adultos, porque nós também desenvolvemos ações no âmbito de um serviço educativo do Museu, ao nível de todas as faças etárias, mas essencialmente nos jovens e nos adultos. Nós desenvolvemos centros de convívio da terceira idade, instituições que acolhem crianças com deficiência, etc. Nós desenvolvemos muitas atividades com esses grupos. No caso da exposição de Luís Geraldes, será promovida uma oficina de aguarelas. É assim que as tendências artísticas internacionais vão chegando também à Ilha de Jesus. Legenda Adriana Zanotto